E a Fiocruz informou nesta segunda-feira que novas remessas da matéria-prima para a fabricação das vacinas devem chegar ao Brasil nos próximos meses. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o cronograma divulgado segue valendo com a previsão de entrega ao Ministério da Saúde de 100 milhões de doses até julho. A partir do segundo semestre, com a transferência de tecnologia, a Fundação poderá produzir as vacinas de forma independente, entregando mais 110 milhões de doses até o final do ano.